Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Borges e vamos dar seguimento à obra Como Mentir com Estatísticas. O capítulo 2 chama A Média Bem Escolhida. Quando você traz uma média para um debate ou até para um texto e tal, a média tem um poder de convencimento muito maior que os demais números. Só que a gente tem que compreender que a média não é o único formato de número que existe. Existem a mediana e a moda, além da média, é claro. Bom, eu vou dar uma explicadinha, uma breve explicada o que são média, mediana e moda. Vamos começar falando da média. Por exemplo, se você vai querer saber o salário médio de uma empresa de três funcionários, que consiste no patrão, gerente e funcionário. Existe uma soma desses três valores, o valor do patrão que é muito maior do que o funcionário normal, do que do gerente e o gerente também que ganha mais que o funcionário normal. E esses três valores são somados e dividido por três, que é o número de funcionários. Então aí você tem a média de salário da empresa. Só que ocorre uma despercepção dos fatos. Parece que fica um pouco mais confuso, até porque a média do funcionário comum não vai ser uma média alta. Então a média trata disso, trata de uma média geral. É um número mais generalizado. Agora vamos falar da mediana. Por exemplo, uma empresa de cinco funcionários. Tem o funcionário A, B, C, D, E. O funcionário A é o que mais recebe. O E é o que tem o salário mais baixo. Então a mediana do pagamento dessa empresa tem entre o funcionário B e D. Entendeu? Então a mediana está ali no meio termo. E por fim, a moda. A moda é o número que mais se repete na tabela. Ou seja, a moda no caso dessas cinco empresas do funcionário A, B, C, D e E é o número B, C e D. Deu para entender? Então por isso que é importante a gente saber que tipo de número é apresentado. Se for uma média, a gente tem uma percepção. Se for uma mediana, a gente tem outra. E a moda também já distorce totalmente o fato. Então lembre-se, busque saber o que está sendo abordado. Se a média, mediana ou moda. Depois que você parar para pensar dessa forma, a sua percepção e análise sobre estatísticas vai mudar e você vai enxergá-la de uma maneira mais precisa e vai saber se está tendo uma verdade ou só uma parcialidade de um fato. Bom pessoal, a gente fica por aqui. Te vejo nas próximas aulas. Um abraço e até a próxima.